Pois é, fica o dito e redito Por não dito E é difícil dizer que ainda é bonito Cantar o que me restou de ti Daí nosso mais que perfeito Está desfeito E o que me parecia tão direito Caiu desse jeito sem perdão E então disfarçar a minha dor Já não consigo dizer que nós somos Bons amigos É muita mentira para mim Enfim, hoje na solidão Ainda custou A entender como o amor foi tão justo Pra quem só lhe foi dedicação Dica-se não, pois é, então Ainda custou Minha 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 Enfim, hoje na solidão ainda custou A entender como o amor foi tão injusto Pra quem só lhe foi dedicação Pois é A entender como o amor foi tão injusto